Que bom que vocês vieram. Hoje tenho uma aulinha especial para vocês. Então, olha, isso aqui é nosso? Globo. Globo. Vocês já disseram que no globo tem o quê? Países. Países. E muita, muita, muita água. Esse azul é água. O colorido são as? Cidades, países. E, será que o Brasil está aqui? Sim, Brasil, Japão, Estados Unidos. Mas hoje nós vamos falar de um lugar muito especial do planeta. É um lugar que se chama Ucrânia. Lá na Ucrânia tem muitas, muitas, muitas cidades lindas. E uma dessas cidades se chama, assim como está escrito aqui, olha que cidade bonita, muitas, muitas igrejas, casas. E aqui, aqui, dentro dessa cidade que se chama Lviv ou Leópolis, tem uma casa muito especial. E nessa casa morava, um dia, uma linda família. O papai, a mamãe. Nessa cidade eles moravam. Eles moravam numa dessas casas. E eles tinham, um dia, uma linda filhinha. Olha só que fofucha. Olha só. Eles tinham outros filhos também. Outras filhas também. Mas essa é especial. Já nós vamos conhecer a história dela. Ela, ela, ela nasceu, desde pequenininha já era diferente. Era dócil. Nem chorava, quase. Só ria. E quando a mamãe dava comidinha, ela ficava muito feliz. E a família também gostava muito dela. Quando foram batizar, todos vocês foram batizados. E no batismo a gente recebe o quê? O nome. Viu como vocês sabem? A gente recebe o nome. Vocês sabem qual é o nome que deram para essa menininha? Não? Ah, mas é um nome muito bonito. É um nome parecido com um anjo lá do céu. Um anjo muito importante lá no céu se chama Miguel. Tem um anjo muito importante, grandão, forte. Quando Deus, papai do céu, queria dar algum aviso para a gente, ele mandava um dia esse anjo. Esse anjo. Então, ele se chamava Miguel. E deram para ela o nome Miguelina. Vamos dizer tudo bem bonitinho? Miguelina. Ah, ela era muito fofa. Papai, mamãe gostavam muito dela. Ela foi crescendo, foi crescendo. E já começou a andar. Ela já começou a andar. E chegou na hora dela ir para a escola. Chegou na hora dela ir para a escola. Olha, ela já está no tamanho da Sofia, da Laura, da Lorena. E ela foi para a escola. Na escola, imagine como ela se comportava. Como ela se comportava? Muito bem. Muito bem, assim que nem vocês. Ela escutava a professora. Ela fazia as atividades. Desenhava. Pintava. E era muito amiga de todo mundo. Ela ajudava as coleguinhas que têm dificuldade. E quando ela voltava da escola, ela gostava de brincar com sua irmãzinha. A irmãzinha dela se chamava Ana. Ana. Olha a Aninha que bonita. Parecida com ela. Parecida com Miguelina. Um pouco, né? Ela é um pouquinho maior, porque ela é já grandinha. Então, Miguelina gostava de brincar com Ana. Onde elas iam? Elas iam no bosque. Elas iam no bosque. Lá no bosque, perto da casa, tinha uma igrejinha. Rezavam. E depois, elas andavam pelo campinho, lá pelo bosque. Uma pegava a cestinha e catava flores. Outra pegava a cestinha e catava frutinha. E daí, felizes voltavam para casa. Felizes voltavam para casa. E dividiam as frutinhas, as flores. Com quem? Para quem elas dão as flores e as frutinhas? Aqui vamos tirar, porque ela já cresceu. Ela agora está assim. Então, elas davam para o papai, para a mamãe também. E voltávamos a brincar no jardim, no bosque. Elas adoravam. Elas adoravam ver os passarinhos voando. Elas adoravam fazer de conta que elas também sabem voar. Olha só. Olha só o passarinho voando. E elas felizes. Elas seriam que nem vocês agora. Vocês sabem alguma musiquinha do passarinho? Qual a musiquinha? Passarinho voa, voa, voa. Passarinho voa, voa. Cantando o amor de Deus. Lá naquele lugar tinha muitas flores. Então, lá também tinha muita, muitas borboletas. Elas corriam atrás das borboletas. Tentavam pegar, que nem a Maria Fernanda agora quer pegar. Ah, não deu, não deu, não deu, não deu. E qual é a musiquinha da borboletinha? Borboletinha, tá na cozinha. Fazendo chocolate, para a madrinha. Poti, poti, perna de pau. Olho digno e nariz de pica-pau, pau, pau. É bem assim que elas cantavam. Mas era lindo. Só que aconteceu que ela, a amiguilina, cresceu, cresceu, cresceu. E agora ela já é uma? Uma? Moça. Imagina, agora ela é uma moça. Ai, que moça bonita. Olha só que mocinha chique, elegante. Como é que é o nome dela? Miguelina. E papai. É um pouco diferente. Porque ela cresceu. Quando você crescer também vai ficar diferente. Você vai ter barba, vai ter bigode. Você também vai ficar diferente. Claro. Então, ela também ficou diferente. Porque ela agora já é moça. E agora ela foi trabalhar. Ela já não vai mais brincar agora no bosque. Ela agora vai trabalhar. Olha só onde ela trabalha. Ela trabalha na casa dessas moças. Junto com essas moças. Costurando roupa. Olha. Ela está costurando de verdade. Não, ela está costurando. Não, está costurando. Não, está costurando. Olha só. Ela costurava, costurava. Só que um dia ela ficou muito triste. Ela ficou muito triste. Ela ficou muito triste um dia. Que essas moças, essas moças aqui, as amigas, as companheiras dela, não eram legais. Elas falavam mal das amigas. Elas não queriam costurar bonito. Em vez de costurar, elas faziam fofoquinha. E daí costuravam mal. A amiguelina ficou triste. E disse, eu não quero mais ir lá costurar. Daí ela tinha uns amigos, uns padres que eram amigos dela. E ela pensou, pensou. Um dia tinha um cursinho, umas conversas lá com os padres, com as pessoas. E daí ela pensou, eu vou ajudar a criança pobre. Eu vou ajudar os doentinhos. Eu não quero ir mais costurar. Daí ela resolveu deixar esse trabalho. Ela rezou para Jesus. E Jesus disse para ela, Miguelina, venha, venha ajudar para mim. Ajuda as criancinhas pobres. Ajuda as criancinhas que não sabem ler e escrever. Não vá mais lá costurar. E ela foi. Sabe onde ela foi? Ela foi numa casa. Tinha umas irmãs. Um colégio. Ela foi para lá. E ficou tempo lá. E ela gostou do jeito que elas eram. Ela gostou. Mas ela não queria ser igual a elas. Ela queria ir ajudar as crianças lá da cidade onde ela morava. Então, ela ficou lá um pouco. Ficou lá. Rezava. Pensava. E voltou. Voltou na casa da família. E ela costurava, né? Então, ela olhou como era a roupa das irmãs. Daí, fez mais alguns detalhes. E costurou uma roupa muito especial. Um dia, quando fazia muito sol. Era um domingo. Era muito bonito aquele dia. E na hora da oração, na hora da missa, que era nessa igreja. Essa igreja aqui. Olha só que bonita. É lá. É lá daquele país que a gente falou da Ucrânia. Era na hora da missa. Cadê a migulina? Onde sumiu a migulina? Vocês não viram para onde? Nossa, eu preciso da migulina. Onde ela está? Onde? Ali. Não. Ali. Olha. Sumiu. Não, não está. Não. Ah, eu já sei. Eu já descobri. Eu já descobri. A migulina. A migulina. Estava na igreja. Agora ela sumiu. Agora ela sumiu. Mas ela. Ela, ela, ela. Vai fazer uma surpresa. Ela vestiu a nova roupa. Ela não é mais aquela mocinha. Ela agora vestiu a nova roupa. E até mudou de nome. Até mudou de nome. Porque ela agora veio viver diferente. E ela ficou se chamando agora irmã Josafata. Bata a palminha para ela. Olha que linda que ela ficou. Olha só. Que linda que ela ficou. As amiguinhas lá da cidade com quem ela brincava, com quem ela conhecia, vinham visitar ela e diziam, nossa Josafata, nossa migulina, você ficou tão linda, diferente. Ai, migulina, você ficou tão legal. E outra veio. E mais uma veio. E todas amavam migulina. Principalmente porque ela era muito boa. Ela falava coisas lindas. Falava de Jesus. Falava do céu. E falava que é muito legal ajudar as pessoas. E as menininhas gostavam, gostaram, gostaram dela. Um dia, um dia, a migulina disse, então vamos morar juntas. E vamos fazer uma coisa bem bonita. Vamos ajudar todas as pessoas que precisam. E daí, um dia, elas queriam viver juntas, mas não tinham onde, não tinham casa. A irmã Josafata falou com os amigos dela, os padres, e eles construíram uma casa bem bonita. Olha só. Até eu queria morar nessa casa. Eles construíram essa casa. E o que aconteceu? A irmã Josafata e todas as menininhas foram morar com ela. Foram morar com ela. Oh, cadê as menininhas? Foram morar com a irmã Josafata na nova casa. Que legal. E cadê as palminhas para as menininhas? Oh. E a história continua. E a história continua. E daí, perto da casa onde elas moravam, tinha uma outra igreja. Uma outra igreja. Oh, tinha uma outra igreja lá onde elas moravam. Essa é longe. Essa fica longe daqui. Essa fica bem longe. Daí, nessa casa, nessa igreja, elas todos os dias vinham rezar. Elas vinham rezar nessa igreja. Olha, aqui a porta. Aqui a entradinha, olha. Daí, elas entraram lá. Entravam lá. Rezavam. Rezavam. Olha, elas todas agora estão na igreja. Estão na igreja. Rezando. E sabe o que aconteceu um dia? A irmã Josafata ensinava elas. E elas iam junto trabalhar, ajudavam as pessoas. A irmã Josafata, em segredo, foi costurando mais rupinha e mais rupinha e mais rupinha. E um dia, quando era domingo, as pessoas estavam cantando lindo na igreja. Nessa igreja estava cheia de gente. E as menininhas também estavam lá. De repente, as menininhas sumiram. Elas estão lá na igreja e foram sumindo. Sumiu uma, sumiu outra, e sumiu outra, e sumiu. E não ficou nenhuma menininha. As vovó, todas ficavam preocupadas. Cadê as menininhas? Cadê as mocinhas da irmã Josafata? E... Ai, ai, ai. Agora que vocês vão ver a surpresa. As menininhas da irmã Josafata foram, 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 sabem onde? Elas foram trocar de roupa também. Olha só, essa aqui ficou essa. Olha só. Todas elas se transformaram. Todas elas ficaram irmãzinhas. Não tem mais menininha que a irmã Josafata. Não tem. Olha só. Quantas elas eram? Eram sete. Olha aqui, ó. Olha só. As menininhas todas se transformaram em irmãzinhas. Que chique. Olha que turma. Olha só. Quanta menininha que se tornou irmãzinha. Quando elas ficavam com a irmã Josafata, elas trabalhavam, ajudavam. Porque a irmã Josafata fazia muita coisa legal. Ela fazia flores de tecido para enfeitar igreja. Porque lá tinha muita, muita, muita neve. E quando tinha neve, não tinha flor. E a irmã Josafata dizia que a igreja deve ser bem enfeitada. Porque lá mora Jesus. E para a igreja ficar bonita, tem que ter muita flor. Muitas flores. Então elas faziam flores de tecido. A irmã Josafata também fazia trabalhinhos bem legais. Ensinava as irmãzinhas, ensinava as mocinhas, as mamães a fazer toalhas. Lindas toalhas bordadas. Olha só. Quanta coisa bonita. E quando tinha alguma criança doente, com gripe, com tosse. Olha, ela está doente. Quando a criança fazia com gripe, a irmã Josafata fazia chazinho. Ah, que cheiroso. Ela fazia chazinho para as crianças. Ela tinha louça especial. Ela fazia chazinho para as crianças, para as vovós, para as mamães. Todo mundo que tinha algum problema de saúde, dor de barriga, febre e outras doenças. A irmã Josafata sabia do qual pacotinho pegar. Desse para dor de barriga. Esse para febre. Outro remedinho para tosse. Ela fazia chazinho, levava. E as criancinhas ficavam de novo felizes, brincando, indo para a escola. As mamães ficavam felizes porque podiam trabalhar. Então a irmã Josafata fazia muita coisa legal. Ela ensinava as criancinhas. Contava historinha. Até tocava gaita. Até tocava gaita. E as irmãzinhas ficavam felizes. E as criancinhas também. Agora, por isso que a irmã Josafata era tão legal, fez tanta coisa bonita. Ela agora está no céu. Ela já morreu. Mas antes dela morrer, ela disse para as irmãzinhas, para elas continuar fazendo o que ela ensinou. Quem hoje está continuando fazendo as coisas que a irmã Josafata ensinou? A irmã Olga, a irmã Arijane. E vocês? Porque as irmãs ensinam vocês a rezar. Vocês rezam, cantam, estudam, se comportam legal. Então vocês estão fazendo o que a irmã Josafata ensinou. E agora ela é uma santinha lá no céu. Ela é uma santinha. Ela cuida das criancinhas. Ela cuidava. Ela gostava muito das criancinhas. Ela gostava de tudo. Ela gostava de fazer tudo. Mas o que mais ela gostava era das crianças. Ela amava as crianças. Atrás dela sempre tinha um monte de crianças correndo. Josafata, Josafata, Josafata. E ela passava a mão, abençoava, pegava no colo, beijava, abraçava. E dizia, ó, crianças é para rezar. É para obedecer o papai e mamãe. É para ser criança boa, obediente. E ela dizia, tá bom, Josafata, tá bom. Também vai falar de feio. Claro, Deus. E aí nem pensar. É feio, né? Então, por isso. Por isso que a irmã Josafata era tão boazinha. Agora ela está no céu. Ela é uma santinha e continua cuidando das criancinhas. Então, nós vamos pedir que ela reze por nós, cantando a musiquinha da Josafata. Vocês sabem? Não, nem sabem. Eu acho que não. Josafata, intercedem por nós. Beata Josafata, intercedem por nós. Mais bonito. Vamos ver se todo mundo sabe. Beata Josafata, intercedem por nós.